E você que está aí do outro lado acompanhando o nosso programa da comunidade, o programa hoje vai ser especial, obviamente que a gente está comemorando o aniversário da cidade, 350 anos de muita alegria, muita felicidade, muito calor, tanto climático quanto humano, que a gente tem esse calorzão com as pessoas carinhosas que sempre estão com a gente, sempre nos abraçam, que é a característica do manauense, nossa Manaus morena, nossa linda Manaus, uma terra da prosperidade, uma terra da alegria, uma terra onde tem oportunidade, acolhedora, recebe o mundo inteiro aqui com o mesmo amor, com o mesmo carinho, essa é a nossa Manaus que está fazendo aniversário hoje. E obviamente que em comemoração ao aniversário da cidade, nós vamos trazer várias homenagens e vai ter onda também nesse programa comigo, que o pessoal ao invés de me dar um pedaço do bolo do aniversário, da aniversariante, me botou numa onda, daqui a pouco eu vou contar, mas a Anny do Morada Café já está aqui, a... como é o nome? Chiramei? Chiramei, minha filha, tu descasca mesmo, tu com mal, tu faz charuto, Chiramei? Porque Chiramei parece uma coisa meio árabe assim, não? É árabe? Não, é Manaus. É Manaus esse mesmo, a arrumação da tua mãe. Foi a arrumação do teu pai, entendo, sei como é que é que funciona isso, né? Morada Café está aqui que vai ter disputa de descascadora de Tucumã. Podia dizer, Flávia? Eu podia dizer isso, Flávia? Hoje eu vou disputar com a Chiramei, pra ver quem descasca mais Tucumã e óbvio que quem vai ganhar sou eu. Por favor, senhor, não me faça vergonha, minha filha. Não me faça vergonha, Chiramei, pelo amor de Deus, me ajuda. Me ajuda que eu... Eu tenho que descascar pavo, eu tenho que ralar milho, né? A outra está dizendo, eu sou goiana, eu tenho que ralar milho pra fazer pamonha. Vou descascar Tucumã porque sou o cabocca, tá? Já estou aqui há muito tempo. E olha, a gente preparou uma homenagem especial, várias homenagens. A primeira delas a gente vai mostrar agora, que é uma homenagem especial da TV em Tempo pra nossa cidade, pra aniversariante de hoje. Põe no ar pra mim. E você logo começa a querer Manaus, 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 Minha cidade querida, Manaus, Manaus, Manaus. Eis a cidade sorriso, esperança da nossa Amazônia, Manaus, Manaus, Manaus. Minha cidade querida, Manaus, Manaus, Manaus. Quem vê você Gente, passei a manhã toda gravando essa música pra poder colocar aí no ar pra vocês. Deu trabalho, viu? Fiquei até meio rouca. Né? Porque é Márcia, né? Que gravou a música, Márcia com Márcia é a mesma coisa. Minha voz é a voz de Siqueira, né? De Márcia Siqueira é a mesma coisa. Igualzinha. É idêntica. Eu senti uma erônia. Não vou mais cantar ao vivo, gente. Não tem porquê. Eu já cansei a minha voz aqui. Não vou fazer a capela aqui. Não vou. Não tem porquê. Brincadeira, né, gente? Márcia Siqueira, voz linda, maravilhosa, maravilhudo, gold. Tudo que você pode imaginar aí ao som. Mostrou, inclusive, a imagem dos temporais que são característicos aqui da nossa região. Essas chuvas que aparecem do nada e saem refrescando a nossa cidade, né? Muitas vezes destroem também. Mas a gente reconstrói tudo, faz tudo de novo, coloca tudo bonito de novo, né? Essa é a nossa cidade. Parabéns, Manaus. Parabéns a todos os manauenses, os que são manauenses por nascimento e os que são manauenses por escolha, como eu. Então, parabéns a todos e parabéns a nossa cidade. 350 anos, ainda tem mais surpresa hoje no recorrer do programa, viu? A gente não vai trazer muitas matérias especiais. 2 milhões e meio de habitantes só na nossa capital, aqui na nossa cidade. 2 milhões e meio de habitantes. Ou seja, Manaus é tudo isso que você vê. Toda essa alegria, essa receptividade. Recebe os venezuelanos, recebe o haitiano, recebe britânico, recebe americano. Todo mundo que vem pra cá é muito bem recebido pela nossa cidade. Obrigada a todos, obrigada aí a todas as pessoas que fazem na cidade mais bonita, que organizam, que pensam a cidade, que colaboram com os mais fracos, né? Que ajudam para que a cidade seja próspera, para que essa cidade seja tão vitoriosa como ela tem sido. Claro que precisa de mais cuidados e de manutenção, como a gente sabe que precisa, como tudo na vida. A gente precisa de manutenção, a gente não tem que ir para médico o tempo todo, tem que fazer lá os exames preventivos todo ano, então Manaus também precisa. Então, que ela seja sempre próspera e que cresça cada vez mais. E teve comemoração, está tendo comemoração desde ontem na cidade, né? Hoje tem corrida internacional, cidade de Manaus, em comemoração aos 350 anos da nossa capital. E quem traz os detalhes ao vivo pra gente de como vai ser essa corrida é a Bárbara Mitoso. Vem cá comigo, Bárbara, Barbarazinha, trazer as informações pra gente lá da Ponta Negra. Eita, vai Bárbara, bom dia. Bom dia, Márcia, bom dia pra você que acompanha o programa agora. Olha só, foi exatamente aqui, chegada, viu? Mais de 5 mil pessoas passaram por essa chegada aqui hoje, por volta das 7, 7 e meia da manhã. A largada, na verdade, foi por volta das 7 horas. E o primeiro a passar por aqui, pela linha de chegada, Márcia Pasme, foi um homem, por volta das 7 e 20, 20 minutos, ele conseguiu correr esses 5 quilômetros aqui na Ponta Negra. Eu confesso que eu não consigo nem a metade disso, mas enfim, né? Foi de grande movimentação, somente 3 mil pessoas, né? Que era o limite ali para estar inscrito realmente nessa corrida, que receberam a medalha. Agora, os primeiros colocados na categoria geral, né? Porque foram várias categorias. Teve a categoria geral, público geral, servidores e também PCD, né? De pessoas com deficiência. E na categoria geral, as pessoas que conseguiram tirar em primeiro lugar, chegar em primeiro lugar, eles ganharam uma passagem para poder correr na Corrida de São Silvestre em São Paulo. Um incentivo aí bem legal da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer, da Prefeitura de Manaus, enfim. Muito, muito bacana mesmo. E aí, Márcia, olha só, além disso, além dessa corrida, na verdade, em comemoração aí aos 350 anos da cidade de Manaus, uma novidade nessa edição, nessa décima edição, que é o Viradão Esportivo, que vai acontecer no próximo sábado, dia 27 e dia 28. São 24 horas de um circuito de bicicleta. Vai ser bem legal. E aí, quem quiser participar, pode participar. E aí, a gente conversou, inclusive, com o secretário João Carlos, né? Que é da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer. E ele vai explicar um pouquinho aí de como vai funcionar quem pode participar. O que você acompanha agora. Mas ela, por ser uma corrida de resistência e não de velocidade, e muito extensa, logicamente nós vamos ter todo o staff preparado para poder dar atenção adequada, todo o apoio adequado. Mas o público que desejar vir, está à vontade. Mas são 150 atletas federados que estarão também participando e competindo de verdade. Mas todos os demais que quiserem vir estão bem-vindos. Vai ser muito bem-vindo também para estar conosco nessa corrida 24 horas de Manaus. E um detalhe dessa corrida é que nós vamos fazer com que ela esteja locada no conjunto Alphaville, exatamente para evitar qualquer tipo de acidente, transtorno. E todas as pessoas que também residem ali, muitas delas irão participar com todo o respeito, com todo o carinho que elas possuem também ao Esporte. Nos permitiram, digamos assim, apesar de ser um espaço público, as ruas, mas foi muito bem aceito, foi muito bem conversado. E nós vamos fazer ali exatamente para a segurança dos próprios atletas, os que quiserem também participar, a população em si. Mas, por fim, a alegria é grande fazer um viradão como esse. Tanto esta corrida como a outra. Olha aí, Márcia, uma boa dica, né? Para quem tem bicicleta, para quem gosta de pedalar, vir para Ponta Negra a partir das 4 horas da tarde, no próximo sábado, dia 27. E curtir aí essa pedalada, esse viradão esportivo, em comemoração aos 350 anos de Manaus. E eu deixo aqui os meus parabéns para todos os manauaras, viu? Volto com você. O Parabara Mitoso, que traz a programação lá da Ponta Negra, a cidade toda está comemorando o aniversário de Manaus durante todo o dia. É muito importante dizer para você que você pode ir hoje lá na Ponta Negra, passear, a área está fechada, né? A área está reservada ali, aquela parte da Jade, que começa ali a praia, só que a praia não está liberada ainda, a praia só libera amanhã. Mas você pode passear ali pelo calçadão, pela avenida ali, porque está tudo reservado para as pessoas se divertirem nesse feriado. Então vai lá curtir um pouquinho da Praia da Ponta Negra e daqui a pouco a gente traz outras informações acerca da programação, do cronograma, nesse dia de hoje, porque tem muita coisa acontecendo. Mas agora a gente muda de assunto e traz informações para você sobre o caso Flávio Rodrigues. O pedido de habeas corpus feito pelo advogado de defesa do Alejandro Valeico foi negado pela Justiça do Amazonas. Quem conta os detalhes é a Mariana Rocha. Exatamente, a Justiça do Amazonas negou o pedido de habeas corpus feito pelo advogado de Alejandro Valeico, ele que foi preso no início de outubro, suspeito de participação na morte do engenheiro Flávio Rodrigues, de 41 anos de idade. Outras cinco pessoas, supostamente envolvidas nesse caso, permanecem presas. Ontem à noite, a mãe de Alejandro, Elisabeth Valeico, esteve no 19º Distrito Integrado de Polícia, na Zona Oeste de Manaus, acompanhada de um médico que levaria aí novas receitas a Alejandro. Essa visita da mãe de Alejandro e do médico durou cerca de uma hora. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Mariana Rocha. A gente vai atualizando para você esse caso, que tem sido muito comentado, as investigações continuam. O delegado Paulo Martins continua trabalhando nesse caso, ouvindo as pessoas envolvidas e sempre convocando novas testemunhas para poder fechar esse inquérito policial, porque apesar de haver uma confissão do Mike, o inquérito policial ainda está em andamento, ele não foi fechado. Olha, uma mulher ainda não identificada foi executada a tiros ontem à noite, na Zona Oeste de Manaus. A vítima foi assassinada por disparos de armas de fogo e de calibres diferentes, o que leva a crer que foram várias pessoas que atiraram contra ela. Vamos ver. A vítima, ainda sem identificação, era do sexo feminino. Aparentava ter entre 20 e 25 anos e estava com roupa de dormir. O assassinato dela ocorreu por volta das 10h30 da noite desta quarta-feira, nesta rua do bairro São Jorge, região oeste de Manaus. Testemunhas disseram que a vítima foi trazida até este local em um carro de cor branca, de modelo e placas não identificados. Ao chegar nesse ponto aqui, os criminosos, pelo menos dois deles que estavam dentro desse veículo, ordenaram que essa mulher saísse de dentro do carro. A ordem foi obedecida e, logo em seguida, os criminosos se armaram de pistolas e descarregaram contra essa jovem, que morreu aqui no local. A maioria dos disparos foi na região das costas da mulher. No local, a polícia encontrou estojos de pistolas calibres 380 e .40. Mas não sabemos o motivo desse crime, né? Vamos aguardar a perícia chegar e a delegacia competente para fazer os procedimentos cabíveis. Nenhum morador reconheceu a vítima. O corpo dela foi levado ao Instituto Médico Legal, onde aguarda reconhecimento da família. Ó, características de execução, a polícia vai investigar para poder identificar quem são os autores dos disparos, como se verifica, como se percebe ali que o Valdir Adriano trouxe na reportagem. Foram calibres diferentes, ou seja, várias pessoas empunhando armas, armamentos diferentes. E, infelizmente, mais uma vez a gente vê a mulher envolvida na criminalidade. Ela é vítima, mas para ela chegar nesse ponto de ser arremessada de um carro, de você mandar sair do carro e atirarem contra ela, foi um assalto? É um latrocínio? A pessoa não foi nem identificada até o momento, né? Até ontem, pelo menos, quando o Valdir Adriano trouxe as informações, ela não havia sido nem identificada, infelizmente. Mais uma vez, eu tenho a impressão que pode ser envolvimento ali, infelizmente, com acerto de contas pelo tráfico. Quinta-feira, vamos lá, vamos embora trazer informações para você, vamos embora trazer novidades. O Emerson Santos está trabalhando hoje, hoje é feriado, é feriado, mas a gente está aqui na labuca trazendo informações. Caramba trabalhador. Ele aperreia muito meu juízo, o Emerson Santos, viu? Pensa que é uma pessoa que aperreia meu juízo, mas ele é uma pessoa de bem. Isso. Ele é nosso irmãozinho. Emerson Santos, minuto oferta, vai. Toma a tela, diretamente, é claro, da ultra popular, a drogaria mais barata do Brasil. Hoje feriadão e nós está como, hein? Trabalhando. Isso mesmo, para te levar informação e também muitas ofertas e promoções da drogaria mais completa do Brasil. Senhoras e senhores, essa funciona 24 horas e é o verdadeiro rasga preço para você não perder a oportunidade de economizar. Hoje feriadão, aniversário de Manaus, 350 anos, hein? É verdade. Bom dia, gente. Parabéns, minha querida Manaus. Eu sou apaixonado por essa cidade, viu? Linda, linda. E sou daqui, sou Manaus, sou Manaus, olha, viu? Agora vamos de oferta aqui. Vamos de oferta, mostra na tela. Olha. Barata do Brasil, essa é contigo. Olha, atenção, muita atenção. O Ômega 3 aqui já era barato. De 14 era quanto? 14,99. Já era oferta. Já era a mega promoção. E hoje, aniversário de Manaus, senhoras e senhores, sabe quanto? 12,99. É ultra oferta, gente. 12,99. Era 14,99. 12,99. Olha aqui, Edu. 12,99, tá? Rasga esse preço e tem mais oferta. Cime Guip, gente, de 20 reais, 23. A gripe, resfriado, mal-estar. De 20,23, gente, 4,99. Olha aí, essa é essa maravilha. E junto com ele, a minha vitamina C na promoção também. Essa aqui é até diabético. Pode tomar porque ela não tem açúcar, tá? De 14,99, 4,99. Olha isso, 4,99, gente. É muito preço baixo. Olha aqui o meu leite de magnésia, Magmax. De 9,90 a 4,99, gente. Olha isso, muito barato, né? E tem mais a última oferta pra você. Aliás, tem muitas. Muitas ofertas. Essa aqui é a que a gente escolheu pra falar pra você. Tem muita oferta nos 4 endereços em Manaus. Massagem 1. Toscolo, contusão, dor muscular pra massagem. Aqui, ó. De 18,99, gente, a 4,99. É muita oferta, muito preço baixo. Medicamento de uso contínuo com preço bom. Dermocosmético, antibiótico, controlado. 4 endereços em Manaus. Aqui na Jair Batista, Torquato Tapajós. No Fuxico e também na Francisco de Queiroz, no Manoa. Gente, é muita oferta. Vem conferir com a gente. Teneriadão, compre, compre, compre. Parabéns, Manaus. Parabéns, Manaus. Compre, 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 compre. O ultra popular, drogaria mais barata. No Brasil. Contigo, Márcia, vestido vermelho, Teleton. Esse é o Emerson, tá brincando com fogo. Emerson Santos, tá brincando com fogo, Emerson. Tem se acreditado, Emerson? A volta que faz o anzol? É, a volta que faz o anzol. Tu tá brincando com fogo, cabra. Vamos continuar falando do aniversário da cidade? Olha só, tem muita gente aproveitando o feriado de aniversário. E também o imprensa. Porque sexta-feira ficou imprensado pro serviço público. E segunda é dia do funcionário público. Então quem trabalha pro serviço público, não vai trabalhar na segunda. Então é um imprensadão. A estimativa é que até sábado mais de 15 mil pessoas passem pela rodoviária. Daqui a pouco eu vou trazer pra vocês essas informações. Porque você precisa tomar muito cuidado. Quem vai pegar o trânsito, quem não vai passar pela rodoviária. Quem vai atravessar aí a nossa barreira. Precisa ter cuidado também. Daqui a pouco eu vou trazer essas informações que a Patrícia acompanhou todinho. Agora a gente vai chamar o Tarcísio. O Tarcísio Line. Já que ele tá acompanhando as fiscalizações. Tá lá na ponte sobre o Rio Negro. E vai trazer pra gente as fiscalizações do Detran. Oi, Tarcísio. Bom dia pra você. Bom dia, Márcia. Eu estou aqui na ponte jornalista Felipe Dal. A ponte do Rio Negro. E dessas 15 mil pessoas que devem sair da cidade. Estão passando algumas por aqui. A movimentação é grande. E olha só. Como você falou. As fiscalizações foram intensificadas para esse feriadão. As ações são uma parceria. Do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar. Do Detran. Da Polícia Civil. E da Arsan. Com o objetivo aí. De manter a tranquilidade no trânsito. E claro. Coibir a criminalidade por todas as zonas da cidade. Agora, para essa manutenção do trânsito. Da tranquilidade no trânsito. É importante que todo mundo faça o seu papel. Então você que assiste aí a gente agora. E vai sair no feriadão da cidade. Ou vai passear pela cidade. Aqui mesmo em Manaus. Muito cuidado pelo trânsito. E olha só. Relembrando mais uma vez pra você. Aquela frase clichê. Se beber, não dirija. Até porque, segundo o Código de Trânsito Brasileiro. Quem for pego dirigindo alcoolizado. Pode pagar aí uma multa de até 2.934 reais. E podendo também responder a um processo. E ser até preso, meu amigo. Então, vamos dirigir com responsabilidade. Nesse feriadão. No fim de semana. E muita diversão pra todo mundo. Márcia. As fiscalizações estão sendo intensificadas aqui na cidade. Volto com você aos estúdios. Obrigada, meu pequeno grilo. Obrigada, Tarcísio Lime. Olha, a gente está trazendo pra você aqui. Como é que está a movimentação. Nas principais saídas da cidade. A Patrícia de Paula fez também na rodoviária. Daqui a pouco, a gente vai mostrar pra você também. Como é que está essa movimentação com a Patrícia de Paula. E olha, principalmente. Quem não vai pegar ônibus lá na rodoviária. Pra ir pros municípios do interior. Precisa redobrar os cuidados nos veículos. Verificar se o estepe está cheio. Verificar o óleo. Verificar o freio. Todos esses cuidados são imprescindíveis. Imprescindíveis pra sua segurança. Pra segurança dos ocupantes do veículo. E pra segurança de quem também está viajando do seu lado lá no outro carro. Então vamos manter esse cuidado. Porque olha só. A gente vai trazer pra você informações ainda hoje. De um carro que capotou lá na Praça 14. Foi na Praça 14, não foi, Flávio? O veículo? Veículo modelo Sandero. Capotou lá na madrugada de hoje. Ali na esquina da Tefé com a Duque de Caxias. Na Praça 14. O motorista foi socorrido pelo SAMU. Cadê as imagens? Põe as imagens. Vai ter imagem? Ainda não chegaram as imagens aí? Daqui a pouco a gente vai mostrar pra vocês também, tá bom? Fica ligado aqui no programa da comunidade que a gente vai trazer pra você todas as atualizações de trânsito e esses cuidados todos que vocês precisam ter no trânsito. Principalmente pra quem vai viajar. Olha só, gente. O Serviço Social da Maternidade do Alvorada, em Manaus, está mobilizando um baby chá solidário para as mães carentes. Você vai ver na reportagem da Gabriela Moreno. Eles estão recebendo doações de fraldas, kits de higiene e roupinhas para recém-nascidos. Todos esses materiais serão entregues às mães carentes aqui da Maternidade da Alvorada. Uma média de 230 partos são realizados por mês aqui nesta maternidade. E cerca de 10% das mães não têm condições financeiras. E cerca de 10% dessas mães chegam aqui na Maternidade sem nenhum material pro seu filho. Aí o nosso Serviço Social já vinha fazendo esse trabalho, então buscava até aqui dentro mesmo com as mães enfermeiras, técnicas enfermárias que tinham alguma coisa usada pra deixar guardado e liberavam pra essas mães na alta. Aí surgiu a ideia do Outubro Rosa, né? Fazer um evento um pouco maior na própria casa mesmo, com os funcionários, fazer um chá de bebê pra ter mais material pra quando surgir novamente essas mães necessitadas a gente poder estar dando uma dignidade, um mínimo de dignidade pro seu filho e pra sua mãe, né? O bebê chá solidário vai ser realizado no Abrigo Moacir Alves, no dia 31 deste mês, a partir das 3 horas da tarde. Esse chá nós programamos pro dia 31 de outubro agora, né, de 2019, no Abrigo Moacir Alves. E desde já, né, nós queremos já convidar, né, a comunidade a fazer essa doação. E também vai o nosso agradecimento também pros funcionários, né, que já estão doando, né, que já estão realmente participando de uma maneira efetiva. Outra coisa também que eu queria deixar claro é que essas doações, elas serão destinadas pras mães que realmente necessitam. Porque muitas estão procurando, né, que querem enxoval, mas não é essa que vai funcionar. Nós vamos estar selecionando e conforme a necessidade nós vamos estar direcionando esses kits, né, pras mães que realmente necessitarem. Mesmo aquelas mães que não precisam agradecem a boa iniciativa. O que eu tô achando muito ótimo, eles tão fazendo, né, fazer um bebê chá beneficente pras pessoas carentes. Pras mães carentes, né, que não tem nada, assim, que vem de outro município, precisam de algumas coisas, né, claro, tem algumas mães que pedem de mim também. Às vezes eu sinto pena e eu dou, né, com certeza. A gente tem que ser humilde, né. Você tá ajudando como pode. Não posso ter tudo, mas eu ajudo a cedir um pouquinho. Ó, é impressionante como quem trabalha com o nascimento, quem trabalha ali com todas essas mudanças que a vida vai trazendo quando nasce uma criança, né, aquela velha história, quando nasce um filho, nasce também uma mãe. E os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, todos esses profissionais que acompanham o dia a dia dessas mulheres sofridas, que passam por todo um conjunto de dificuldades pra poder chegar a realizar esse sonho da maternidade, o sonho de ser mãe. E a gente vê toda a dedicação desses profissionais da saúde. No outro momento a gente trouxe aqui que os profissionais estavam fazendo cartinhas pros pais que tinham perdido seus filhos durante o nascimento e que eles acabaram indo a óbito, né, os bebezinhos, e eles faziam cartinhas como se tivesse sido o bebê que tivesse escrito. Que coisa emocionante, que iniciativa próspera e emocionante. É isso aqui que eu digo pra vocês, ninguém precisa ter cargo público, ninguém precisa ser político, ninguém precisa ser nada nessa vida, só precisa ter um pouco de boa vontade pra poder ajudar. Porque se a gente ajudar pelo menos uma pessoa nessa vida, ou salvar a vida de pelo menos uma pessoa, a gente já valeu a pena a nossa existência. Porque a gente existe pra conviver em sociedade, né, pra conviver com o outro, e não pra conviver sozinho. Então se a nossa vida ajudou de alguma forma o próximo, já valeu a pena, né, essa existência. Vamos lá voltar pra Ponta Negra, porque a Bárbara Mitoso vai atualizar as informações, como é que tá o cronograma, o calendário desse dia de feriado aí, que tá todo mundo curtindo esse feriadão. A gente também tá curtindo, a gente curte trabalhar, tá? Tá bom o dia hoje, tá maravilhoso, ainda mais depois da disputa que vai ter daqui a pouco, que a gente vai ganhar, eu tenho certeza absoluta que Deus é mais. Bárbara Mitoso, traz as informações pra gente. Márcia, olha só, hoje eu tô bem manauara, então eu vou falar pra você, ó, Telesia, olha só que imagem bonita, que vista bonita eu tô contemplando aqui nessa externa hoje, na Praia da Ponta Negra, bem aqui na Orla da Ponta Negra. Agora sim, você vê que tá vazio, a praia tá vazia, não é por outra coisa não, é por conta da festa do Boi Manaus, a praia ficou interditada, não tá podendo tomar banho aqui no balneário, para garantir a segurança das pessoas que vão estar na festa, né, as pessoas vão estar se divertindo aí na festa, quase não sei, né, mas vocês vão estar se divertindo aqui na festa no Boi Manaus, então a praia, ela tá interditada desde ontem às três horas da tarde, e até o término da festa de hoje, amanhã, ela já vai abrir normalmente, o balneário vai estar funcionando normalmente, mas só depois que o Corpo de Bombeiros liberar a praia, então assim, não tem um horário específico, viu, mas a partir de amanhã já vai estar aberto para as pessoas virem, tomar banho, se divertir com a família, enfim, né, poder curtir aí essa vista maravilhosa que a gente tem aqui em Manaus. Volto com você. Obrigada, Bárbara, olha aí um dos nossos orgulhos, né, orgulho de ser manauense, orgulho de estar nessa terra maravilhosa. Olha, por falar nisso, tem muita gente que tá indo para o centro da cidade, vamos ver como é que tá o funcionamento do centro da cidade, quem tá lá também ao vivo, trazendo as informações pra gente, é a Débora Martins. Débora, como é que tá o centro? Tá movimentado, o pessoal já tá fazendo as comprinhas aí de Natal, como é que tá a situação aí? Márcia, é isso mesmo, a gente tá aqui acompanhando o movimento aqui no centro de Manaus, segundo, por conta do feriado, né, os horários aqui, tanto no centro da cidade, nas lojas aqui do centro da cidade, quanto os shoppings da cidade, vão estar com horários especiais, por conta da comemoração do aniversário da cidade, não é mesmo, Márcia? Então, aqui, segundo a Fé Comércio, as lojas vão funcionar até uma hora da tarde, em virtude, em questão, apenas o shopping suma a uma, parque shopping, que vai funcionar pela parte da manhã, mas os demais, as demais lojas dos shops vão estar funcionando apenas pela parte da tarde. O que a gente pôde perceber aqui no centro é que o movimento começou bem cedinho, algumas lojas abriram 8 horas da manhã, 9 horas da manhã, e aí a gente viu que as pessoas aproveitaram pra fazer a compra, esse momento que o movimento é menor aqui no centro da cidade, então, quem tá assistindo, pode chegar aqui no centro da cidade e fazer suas compras até uma hora da tarde, tá bom? Eu volto com vocês no estúdio. Obrigada, Débora Martins, que tá lá no centro da cidade, lembrando pra vocês que estão aí do outro lado, que acabou o período do aniversário, vai ter feriado, já começa novembro e já começa a decoração de Natal. O comércio aquece muito com a decoração natalina, no mês de novembro é paga a primeira parcela do 13º, então já tem muita gente antecipando. Agora, gastem com consciência, não tem que se endividar porque é Natal, faz o presentinho em casa, faz uma lembrancinha, economiza esse dinheiro, coloca lá no investimento, no Tesouro Selic, poupança não, poupança não é legal, Tesouro Selic, coloca lá e tudo pra poder você ver dinheiro sobrando no fim do ano, não tem que faltar dinheiro no fim do ano, tem que sobrar, se Deus quiser, né? Vamos economizar aí, tá bom? Eu falei agora há pouco pra vocês sobre as principais saídas da cidade, a gente entrou com o Tarcísio Lime lá na ponte sobre o Rio Negro, falando da fiscalização do Detran, e agora sim a gente vai chamar a Patrícia de Paula, que vai trazer informações pra gente sobre a saída na rodoviária. Gente, é um feriadão, é quase uma semana de férias, tem hoje, amanhã tá imprensado e segunda-feira é dia do funcionário público, o Poder Público só volta a funcionar na terça-feira. Então bora ver como é que estão essas principais saídas da cidade, a gente vai agora lá pra rodoviária com a Patrícia de Paula. Nesse feriadão de aniversário de Manaus, 350 anos, tem muita gente aproveitando para viajar, para rever a sua família, né? Principalmente aí nos municípios aqui do estado. Olha, os que estão sendo mais procurados é Manacapuru, Itacoatiara e também o Iranduba. E da região norte, Boa Vista é a pedida. São 11 horas, viu, daqui de Manaus para Boa Vista, mas as pessoas não estão vendo nem esse tempo todo, não. É importante é poder passear e aproveitar o feriadão. Esse feriadão de aniversário. Agora, quem é funcionário público, como segunda-feira é o dia do funcionário, aí está estendendo mais um pouquinho e eu tenho certeza que vão chegar e retornar aí na segunda ou na terça-feira pela manhã. Agora, segundo a Açã, há uma preocupação toda especial em relação à fiscalização para saber se os ônibus estão cumprindo, né, essa ordem, porque é uma lei em relação à prioridade, que são as grávidas, as senhoras, os senhores também, né, acima de 65 anos, e também as pessoas que são portadoras de deficiências especiais. E essas pessoas têm aí sempre um documento falando da prioridade. Eles têm direito a dois assentos em cada ônibus. E agora é bom alertar que se você pretende viajar e você é uma pessoa que está dentro desse quadro de prioridade, você precisa solicitar sua taxa de embarque pelo menos três horas antes da viagem. Olha só quantas pessoas deixando Manaus, indo para os municípios aqui. Deixa eu conversar com uma delas para ver. Tem gente já produzida aqui, todo mundo arrumado, já se preparando para viajar. Crianças, senhoras, você está indo para onde? Presidente Figueiredo. É, aproveitar o feriadão. Isso. Cachoeiras? Cachoeiras, piscina, tudo. Tudo que tem direito. Tudo. Viagem é uma viagem que também requer uma responsabilidade, uma preocupação, levar todo mundo com muita segurança. Sim. É uma viagem que nós temos o compromisso com o passageiro, né, transportar de segurança, né, que é a nossa política de trabalho do Grupo Acatu, né. Então, o nosso nome é esse, né, transportar o nosso cliente com segurança e satisfazê-lo na nossa viagem e chegar com segurança na nossa cidade, né. Foi isso, né. Obrigada, tá, gente. Boa viagem aí para vocês. Deixa eu sair aqui, olha só. A estimativa é que até sábado agora, mais de 15 mil pessoas deixam Manaus para outros pontos da cidade, aproveitando esse feriadão que é bom demais, ensolarado. Tudo isso aí em homenagem aos 350 anos da nossa cidade. Manaus, Manaus, Manaus. Gente, deu tanto trabalho para eu gravar isso, mentira. Vamos lá, vamos lá. Nossa Manaus é linda, nossa Manaus é maravilhosa, mas nossa Manaus ainda tem que mudar muita coisa. A gente recebe denúncia da comunidade o tempo todo pelo nosso WhatsApp, 993276649, e a gente recebeu uma denúncia que vem lá da rua Padre Augustinho Cabaleiro. Não é a primeira vez que a gente recebe denúncia dessa rua. E a reclamação lá é um abismo, um buraco enorme, porque com as chuvas ele vai aumentando cada vez mais, e os moradores estão extremamente preocupados. Quem foi lá conferir foi o nosso repórter da comunidade, o Willacy Souza. Fala, Willacy. Exatamente, Márcia. Na reportagem passada, nós estávamos lá na Avenida Japurá, lá no centro, mostrando um meteoro. Parece que está ficando cada vez mais roxineiro. Os meteoros estão causando verdadeiras crateras aqui. Está aqui mais um relato. Olha o tamanho desse buraco aqui, Márcia. Olha a situação que está esse buraco. Está cada vez mais perigoso transitar aqui na rua Padre Agostinho Cabaleiro, aqui no Santo Antônio, na Zona Oeste de Manaus. Os moradores já não aguentam mais viver com o medo de que alguma tragédia aconteça aqui algum dia, haja vista de que vai começar o inverno em Manaus. Então, quando começa o inverno, é cada vez mais que vai ceder essa rua, cada vez mais que vai aumentar a erosão aqui. E lembrando, Márcia, a 300 metros daqui fica a Câmara Municipal de Manaus. Então, eu estava conversando aqui com o seu Carlos Alberto, que foi quem nos denunciou isso daqui, que já está ficando insustentável. Seu Carlos Alberto, o que vocês esperam aqui que seja feito o quanto antes nessa cratera aqui na rua Padre Agostinho Cabaleiro? É, bom, como já anunciamos que poderá acontecer uma tragédia com um ônibus lotado de passageiros caindo aqui nesse abismo, que para nós é um abismo profundo. E também a comunidade já está preocupada. Os comerciantes também estão preocupados, que aqui à frente, os comerciantes têm a Casa de Frios, tem aqui a Oficina, tem aqui o Lava Jato. Estão perdendo até a clientela, porque os clientes não querem mais passar aqui. Então, a gente pede do Poder Público Municipal, doutor Arthur Virgílio Neto, prefeito de Manaus, providências, secretário de obra da CEMIF, doutor Kelto Aguiar, providências urgentes aqui. Se não, daqui a pouco vocês vão ter que pagar a indenização às pessoas que foram causadas os prejuízos aqui. Pois é. Você consegue perceber, Márcia, que realmente estão muito indignados aqui na figura aqui do seu Carlos Alberto, aguardando que se seja feita alguma resposta, que se tenha alguma solução por parte dos órgãos públicos. E, seu Carlos, há quanto tempo, mais ou menos, já está essa situação aqui? Bom, já está por volta de aproximadamente mais de 45 dias esse problema aqui. E nós, aqui da comunidade, estamos preocupadíssimos com isso aqui, porque até já caiu um senhor aqui, tiraram o SAMU, tirou ele aí de dentro. E agora, o que está esperando acontecer, senhor prefeito de Manaus? A casa de vereadores a 300 metros, queremos solução desse problema aqui. Não pode ficar assim, desse jeito. Então, pedimos, pedimos, prefeito, mais uma vez, solução do problema. Isso aqui é uma tragédia anunciada, que já foi citado. Pois é. Márcia, eu tenho certeza absoluta que a Secretaria de Obras irá dar alguma resposta aí no estúdio, aí no programa agora. E eu tenho certeza também que será resolvido o quanto antes isso daqui, porque realmente é uma tragédia anunciada. Aqui passam muitos ônibus, muitos caminhões, veículos realmente muito pesados, que podem ocasionar mais desabamentos aqui nessa região. Então, o medo é constante. Aqui havia uma parada de ônibus, Márcia, um abrigo, uma parada de ônibus. Fica aqui o registro por parte dos moradores. Nós aguardamos alguma resposta por parte da Secretaria de Obras. Willacy Souza, repórter da comunidade, porque aqui no Agora, você tem voz. Obrigada, Willacy. Deixa eu dizer uma outra coisa para vocês gravíssima. A gente está vendo ali barro, está vendo um cano, deve ser o cano ali da Águas de Manaus, obviamente, que é um cano que está passando ali com vazamento, o que encharca cada vez mais esse barro, barro encharcado, pesa e desmorona. É muito simples o que está acontecendo aí. E com a chuva toda que está acontecendo, com a chuva toda que está acontecendo na cidade, vai piorar cada vez mais. O Gesiel está dizendo aqui, o pessoal da produção está me lembrando, que já caiu um carro aí nesse local. E se eu não me engano, o Gesiel, que tem a memória, exato, ele vinha passando, um homem vinha passando na calçada, e ele errou e passou direto. E acabou também caindo nesse buraco, que já foi providenciada ali uma barricada pela prefeitura, se a gente está vendo ali já uma proteção que deve ter sido colocada pela Semif. E como o denunciante disse, está a 400 metros da casa dos vereadores. Então, os vereadores passam por aí todos os dias, passam por aí todos os dias, veem o problema e não tomam providência também. Em nota, a Semif, a Secretaria Municipal de Infraestrutura, informou que vai enviar uma equipe ao local para que seja feito ali o levantamento do que precisa para fazer esse reparo. E a gente espera que seja o mais breve possível. 11 horas e 36 minutos, você que tem doutorado acompanhando o programa, tenho dica para você. Hoje é quinta, hoje é feriado, tem dica também aqui na tela do Agora. Vem cá comigo. Ei, me acompanha aqui porque eu tenho uma novidade para você. A LR Refrigeração está com uma nova unidade, é lá na Grande Circular. Quer saber o que tem lá de novidade, de oferta, de melhores preços para você? Então, confere aí. Pensou em promoção? Preço baixo de verdade é na LR Refrigeração. Bom demais, né não, gente? Corre agora lá para a nova unidade da LR Refrigeração, que fica na Grande Circular, ali na Altaz Mirim, número 6948, Tancredo Neves. E tem também a unidade que fica lá no Parque das Laranjeiras, na Rua Barão do Rio Branco, número 1195. Não acabou não. Tem unidade da LR Refrigeração também, no Alvorada, na Avenida Desembargador João Machado, 317, bem em frente à Caixa Econômica. Aqui, todo dia, tem promoção. É só você entrar no grupo do WhatsApp, que fica atualizado o tempo todo, todos os dias, sobre o que rola lá na LR Refrigeração. O WhatsApp do grupo da unidade Grande Circular, é o 98186001. Lá do Parque das Laranjeiras, é o 98131331. E tem o grupo do WhatsApp da unidade Alvorada, que é o 981310743. LR Refrigeração, Grande Circular, Laranjeiras e Alvorada. As melhores promoções você só encontra na LR Refrigeração. 11 horas e 38 minutos, 11 horas e 38 minutos. Vem cá, Letícia. Eita, meu Deus. Vem cá, Letícia. Letícia vai fazer hoje a nossa esfirra. Boa tarde. E diz aí, Letícia, conta pra mim. Boa tarde a todo telespectador do programa agora. Hoje é quinta-feira, dia de esfirramania aqui. E a gente vai sortear um combo de 15 esfirras, mais um pet de 1,5 litro. Lembrando, não diga lô, diga esfirramania é a melhor de Manaus. O que a gente tem hoje aqui na mesa? Hoje eu tô com esfirra de portuguesa, franca atupiry, lasanha de frango, sabor pizza e pizza da casa. E mais, que a gente tem pra mais de 40 sabores de esfirra, pastel, quicão, sanduíche, diversas coisas em nossas unidades. Se eu chegar lá na esfirramania e quiser o sabor atum com Nutella? Depende, se você gostar desse sabor. Não, vou gostar, vou pedir. É possível. É possível. Mas eu sou uma pessoa exótica, eu gosto de sabores diferentes. Pode? Pode. Atum com Nutella, pode, Neto? Neto, Neto, eu te desafio. Se eu quiser... Tem de filé, não tem? Tem, tem filé. Se eu quiser filé com banana, pode também? Pode ser, porque a gente abre a massa na hora e recheia na hora também. Se o cliente quiser colocar outros sabores... E sai quentinha na hora. Sim, sai quentinha. O Neto chegou aqui me desafiando, porque como eu vou fazer o teletono sábado, não tô comendo nada, tô bebendo água. Aí o Neto me chega com um monte e diz, gente, tá quentinha, tá quentinha, tá quentinha. Pega, pega, pode pegar. Aí eu parti pra cima de Neto, quebrei a cara dele toda, ele tá ali agora com curativo na boca, né Neto? Pra aprender a não ficar me desafiando também, tá? Porque eu estou de dieta. 11 horas e 39 minutos, quando a pessoa ligar pra cá, vai dizer o quê? Esfirramania? A melhor de Manaus. Não diga alô, diga Esfirramania é a melhor de Manaus. Esfirramania é a melhor de Manaus. Obrigada, Letícia. Você que tá aí do outro lado, acompanhando o nosso programa da Comunidade, sabe o que tem hoje também? Hoje também tem o segredo do cofre. Cadê a vinheta, Gisele? Cadê a vinheta? Cadê? Você que quer ganhar, quer levar pra casa 200 reais, 100 reais num primeiro momento, 100 reais no segundo, a gente tem até amanhã pra liberar esse segredo, Flávio. Vamos tentar fazer bastante segredo. Hoje vai ter que sair 100 reais em comemoração ao aniversário da cidade. Ligue pra cá, 3307-39-51 ou 52 pra participar do segredo do cofre com o oferecimento da Madame Tadá. Então, hoje vai ter que sair esses 100 reais. Eu não quero nem saber. Daqui a pouco a gente vai fazer um sorteio, tá? Lembrando que é muito fácil você ganhar, minha gente. É só você ir lá cortando as combinações que já foram ditas aqui no programa. Tem gente ligando, repetindo a mesma combinação. Eu não posso dizer quais foram as que já saíram, porque você precisa assistir o programa todos os dias. Tem que ficar ligado no Acora. Então, fica esperto aí, porque essa é a sua chance de resolver aí esse problema nesse mês de outubro e levar 100 reais pra poder pagar a tua conta aí do fim do mês. A gente te ajuda. Eu só não posso te dar a combinação, tá bom? Olha só, gente. Me dá o horário aqui na tela? Me dá o horário aqui? Eu falei agora há pouco pra você, 11 horas e 41 minutos. Eu falei agora há pouco pra você daquela iniciativa do chá de baby promovido pelos funcionários da maternidade que estavam fornecendo kits pra poder atender as crianças, ajudar as mães com os nascimentos dos filhos. E falei uma coisa que eu disse assim, todo mundo pode fazer a diferença no seu ambiente de trabalho, na sua comunidade, onde quer que você esteja e o que quer que você esteja fazendo. Basta você ter motivação. E você não precisa ser político pra isso, não. Basta ter um pouquinho de boa vontade. É o que esses meninos estão fazendo na maternidade. E hoje eu tô recebendo aqui, quando eu li a história dessa entrevista que eu vou fazer agora, eu falei assim, puxa vida, né? Olha aí, ó. O cara, aprovado no concurso, deve ter estudado pra caramba, não precisava fazer mais nada, mas faz a diferença dentro do trabalho que ele executa, dentro do trabalho que ele realiza. Eu vou conversar com o juiz de Alagoas, o doutor Iuli Rotter, e a gente vai trazer aqui uma iniciativa muito positiva e é uma tentação, porque o pessoal me coloca nos peitos, me joga no colo, um assunto que eu sou apaixonada, que é o desenvolvimento humano, trabalhar as pessoas, trabalhar a mente, o coração das pessoas, pra que elas, desde cedo, desenvolvam toda essa moralidade, esse bom conviver com os outros. E eu vou conversar com esse homem que eu estou recebendo agora aqui nos nossos estúdios. É um prazer imenso conhecer o senhor. Prazer todo meu, Márcia. Li aqui o seu histórico, né? Olha só, gente. Ele podia ficar satisfeito. Eu já sou juiz, a minha obrigação é só estudar o meu código de processo civil, saber o que está acontecendo lá no STF, no STJ, ver as atualizações, os pensamentos dos ministros, mas não, eu também queria ser, eu também queria estudar filosofia, eu queria fazer meditação, eu também quero estudar física quântica, quero trabalhar as minhas audiências, pra que as pessoas não saiam de lá com uma decisão. Veja se eu estou correta. Pra que as pessoas não saiam de lá só com uma sentença, mas saiam com uma mudança de vida. É isso que o senhor procura nessas audiências? Exatamente isso. Consegui resumir o que o senhor faz? Você lê pensamento? Li só um pedacinho. Olha, quando a pessoa estuda, quando a pessoa faz meditação, e eu faço meditação todos os dias, não consigo fazer 10 minutos ainda. No primeiro minuto eu me concedo, depois 8 eu fico pensando um monte de coisa, mas estou lá tentando, né? Porque meditação é treino. Quando a pessoa faz, diz pra mim, eu recebo aqui, faz meditação, estuda filosofia, física quântica e constelação familiar, eu falei, eu vou falar com esse cara, vou conversar com ele. Tudo bem? Tudo bom, Márcia. Como foi que começou tudo isso, doutor Yuli? Eu falei seu nome certo? Yuli Rother? Isso. É assim mesmo? Isso. Como foi que começou tudo isso? Começou quando eu percebi que eu apenas estava julgando as pessoas, quer dizer, os fatos, e por vezes aquelas situações se repetiam. Então a pessoa, eu divorciava, mas depois ela casava e estava com o mesmo problema. Ou se não, eu julgava um divórcio e aquele casal depois continuava com... Outros companheiros, outros parceiros? Ou o mesmo problema, com a mesma pessoa, mas só que em outros contextos. Então era divórcio, depois problema com alimentos, problema com guarda, problema com partilha. E os filhos seguindo os mesmos rumos. Mas em si o conflito com o processo judicial não termina. Então é o que eu falo, nós somos instinto, emoção, razão e nós somos também intuição e no processo judicial nós só vemos a razão, a emoção permanece. Então significa que a gente precisa trabalhar o ser humano como um ser humano que tem todas essas capacidades perceptivas, né? Então no processo judicial a gente só vê a parte racional e fica algo meio que fragmentado. Mas a lei lhe obriga a fazer isso? Por que eu estou lhe perguntando isso? Porque eu sempre digo aqui no programa que as pessoas elas podem fazer o melhor, podem fazer o mais. Quando a gente faz reunião aqui, aqui mesmo na redação, aqui com os nossos colegas, a gente sempre diz, o melhor profissional não é aquele que tem o QI mais elevado, é o coeficiente de inteligência. O melhor profissional é aquele que sabe dirimir problemas, é aquele que sabe lidar com o dia a dia do trabalho. Quando eu lhe pergunto isso, eu lhe digo, a lei não lhe obriga a fazer isso. O senhor quis desenvolver um plus na sua carreira de magistrado. Baseado na sua obrigação em dirimir esses conflitos, não como juiz, mas dirimir o conflito como cidadão, como pessoa. Foi isso que aconteceu na sua vida? Sim, na verdade, quando você se coloca como pessoa, e tal como aquelas que estão ali diante de você, e você percebe o sofrimento da pessoa, e aí você começa a querer mais. Porque às vezes aquela sentença, ela não atende aos anseios, às expectativas da sociedade. Então, hoje em dia, o CPC, ele institui essa possibilidade de nós fazermos conciliações, e com isso nós temos esse leque maior de atender aos reclamos das pessoas. Pensamento sistêmico na resolução de conflito, como torná-los mais leves sob a ótica, é esse o nome, né? Sob a ótica das constelações sistêmicas estruturais e da intenção. O que que é isso? Parece muito complexo, né? Parece. Mas não é. Não, não é. A gente lendo aqui e lendo todo o histórico dele, o que ele faz, fica bem claro. Mas o pessoal de casa precisa entender direitinho. Existe um programa, não sei se é programa, ou um tratamento terapêutico, que é a constelação familiar. Antes de mais nada, me explica o que é a constelação familiar. A constelação familiar é como nós captamos os comportamentos dos nossos ancestrais. Nossa mãe, dos nossos pais. Então, quando eu estou num perigo, meu pai diz assim, ó, quando você estiver com um perigo, faz isso. E a partir desse momento, a gente começa a fazer essas cópias. E, às vezes, isso aparece. Nós captamos esses comportamentos dos nossos pais, dos nossos tios. Alguém que é excluído, que não aparece mais. Então, a gente capta isso. E, de repente, nós... Inconsciente ou é consciente? Ah, normalmente inconsciente, né? Nossos neurônios... Sem mita, né? Nossos neurônios espelho, nós copiamos, assim, um ao outro de forma inconsciente. A reprodução comportamental é muito mais rápida do que o consciente. A gente repete isso muito rápido. Neurônios espelho. O senhor vai explicar tudo isso lá na palestra? Sim. E como é que vai ser esse treinamento? Esse treinamento é direcionado para quem? É direcionado só para quem está lá no Tribunal de Justiça? É direcionado para quem? Nós vamos, hoje, fazer um workshop e nós vamos trazer um pouco da constelação da intenção. É onde a gente vê uma parte mais traumática das pessoas. Nós pensamos que, nossa, será que eu tenho trauma? O trauma é uma condição humana. Nós todos temos. E é como se fossem nossas sombras. E nós nos guiamos em função dessas sombras. Então, hoje, nós vamos ver um aspecto disso e também, no workshop, nós vamos ver isso. Vamos continuar e vamos com constelações estruturais. Como que um sistema familiar, por exemplo, se estrutura? Como se organiza? Então, a gente verifica isso e vamos trabalhar em cima disso daí. E os eventos que vão acontecer, o que vai acontecer no dia 25 e 26? Isso aí também é um treinamento que vai acontecer amanhã e depois. As constelações estruturais, elas são bem simples e mais práticas de serem realizadas que as constelações familiares. Então, no ambiente de justiça, no ambiente de trabalho, ela é um pouco mais indicada para se tornar uma coisa mais leve, mais tranquila. E, às vezes, nem a gente percebe que nós estamos fazendo essas constelações. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, rapidamente, aqui, para eu poder pedir para que o doutor Yuri convide todo mundo de novo. Eu estava ouvindo uma palestra da Michelle Schneider. A Michelle Schneider, para quem conhece LinkedIn, todo mundo sabe o que é LinkedIn aqui, perdeu o emprego, a primeira coisa que faz é se inscrever na LinkedIn. Ou então, não perde o emprego, mas fica atualizando ali as informações. A Michelle Schneider é hunter, ela é headhunter, ou seja, ela é a cabeça do LinkedIn. E ela disse assim, no futuro, o profissional que mais vai se destacar é aquele que tem consciência, é aquele que sabe entender o seu próprio comportamento, saber lidar com o próximo. Gente, eu não estou aqui fazendo propaganda e nem dizendo assim, ah, mas você já fala de inteligência emocional, que coisa chata. Porque, vira e mexe, eu falo disso aqui no programa. A gente vê muitas coisas aqui, briga de família que acaba em morte. Como eu não vou falar de inteligência emocional? Por besteira, porque um pegou o pedaço do pão do outro e acabou se matando. Então, isso é profissional. Se você não quiser desenvolver a sua inteligência emocional pela sua família, pela sua convivência com o outro, que você não se importa com isso, desenvolva pelo profissional. Desenvolva porque você quer ser um bom profissional. Use qualquer tipo de argumento, mas faça alguma coisa para você ser uma pessoa que sabe conviver e que saiba viver melhor com o próximo em sociedade. Aqui está dizendo que a constelação é utilizada em qualquer área. Pode ser usada na área empresarial, na área de saúde, de família. Tanto que o tribunal abriu para que qualquer pessoa participasse desse treinamento que o senhor vai fazer nesses dois dias, né, doutor? Essa constelação que nós vamos tratar é justamente isso. É que, como você bem mencionou, às vezes nós perdemos o controle. Sem mais nem menos, perdemos o controle emocional. E existem situações que dão esse gatilho. E nós, com essas constelações, nós verificamos esse gatilho de perda do controle. E também aqueles comportamentos, bem, tem que, ou tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro. Como que a gente assumiu esse comportamento de forma agressiva e que leva ao conflito? No ambiente de trabalho, por exemplo, nós vivemos vários conflitos que decorrem disso. Se a pessoa não quer sentir a sua dor e estabelece comportamentos que realmente são, que levam ao conflito e que destrói famílias, empresas e a nossa saúde também. Destrói a nossa saúde. Porque a gente não entende por que aquilo é tão difícil para a gente e acaba obedecendo. Namarre um dia vai transbordar o copo. A gente precisa entender que, às vezes, obedecer as regras, ela faz parte da convivência natural. E o senhor disse aqui, tem que ser leve. Tudo isso tem que ser leve. Esses problemas que a gente enfrenta, a gente precisa enfrentar com leveza. A gente aprende isso na constelação familiar também? Sim, com certeza. Na autocompaixão. Na autocompaixão. Convide todo mundo de novo para participar desse curso. Olha, então eu convido a todos a participar do evento que nós vamos ter hoje. Hoje, 17 horas. E amanhã, o workshop. Mas será que eu poderia agradecer algum pouquinho? Por favor, fique à vontade. Agradeço a todo mundo. Mande beijo também, se quiser mandar. Não tem problema, não. É, né? Então agradeço. Pega a cola. Não tem problema, não. Vou aqui na colinha ao presidente do tribunal, desembargador Flávio Pascarelli, diretor da Escola da Magistratura. A secretária-geral, doutora Marcia Schoi. E a Ciane do Vale, assessora de imprensa. A OAB, na pessoa do senhor, doutor Marco Aurélio de Lima Schoi. E a promotora de justiça, doutora Anabel Mendonça, a qual eu tenho um pouco conhecido, estou ansioso para conhecer. E as minhas colegas manas de Manaus, as sistêmicas. Manas. É a primeira vez que ele está vindo aqui? E ele já pegou o mana. O senhor não pode falar. As manas. Não pode. Que são as... Ah, elas são irmãs? Não, é o nome da nossa estatal. Ah, Manas. Manas. Ah, deixa eu explicar então. Peraí lá. É porque eu li aqui, Manas. Manas, que é um curso promovido que são consteladores sistêmicos do Amazonas. Porque aqui em Manaus a gente chama todo mundo de mano, todo mundo é irmão. Ah, que ótimo. Aí eu pensei que o senhor estava fazendo uma brincadeira. Eu falei, eu quero agradecer as manas. Manas, né? É Manas. É Manas. Aí, mas pode chamar todo mundo de mano. Eu já ia me dizer isso. Daqui a pouco ele sai daqui dizendo, até lés, é. Até lés, é. É quando a gente diz que a pessoa deu uma... fez uma coisa boba. É. Até lés, é. Eu também sou. Vamos, repita comigo. Até lés, é. Eu sou lés, é. É? Eu também sou lés, é lés. Ixi. O senhor está chegando hoje, agora aqui, né? Não veio antes, em outro momento. Leva ele para comer o jaraqui, tá, gente? Comear jaraqui, tambaqui, matrinchã, peça tudo. Ele come um pouquinho de cada. Tá? Caldeirada de tambaqui, tem que comer isso, não adianta. Farinha do arini, estou lhe dando a dica já, do que o senhor vai comer. Tem um peixe muito bom, né? Peixe é ótimo. Parem com isso. Eu já disse que eu sou manauense. Eu fui dizer para o pessoal que eu não nasci aqui. Mas, gente, eu estou aqui há 32 anos. Eu tenho que falar da idade. Estou aqui há 32 anos, entendeu? Então, eu já sou com a boca. Já comi caldeirada de bodó. Leva ele para comer caldeirada de bodó? Não, não. Caldeirada de bodó é pegar pesado. Obrigada, viu, doutor... Obrigada a você, Vilmar. Doutor Yuli, só olha para mim, tio, né? Louca, louca. Obrigada, viu. Todos somos um pouquinho loucos, né? Obrigado, obrigado. Olha, são 11 horas e 54 minutos. Ontem, a Defensoria Pública do Amazonas ingressou com um mandado de segurança, com um pedido liminar, para suspender imediatamente a decisão da juíza de Barreirinha, que proibiu menores de idade de usar roupas curtas no festival do município. Quem vai trazer os detalhes é a Mariana Rocha. Exatamente. Nessa decisão, a juíza lá do município de Barreirinha, no interior do estado, havia solicitado que menores de 18 anos de idade não utilizassem roupas curtas, né? Uma decisão que gerou polêmica. E as meninas menores de 18 anos, segundo a juíza, não poderiam ir ao Festival Folclórico de Barreirinha usando tops e minissaias, por exemplo. E se essa determinação fosse descumprida, pagariam aí uma multa no valor de 500 reais. Mas essa decisão foi anulada. A Defensoria Pública do Estado do Amazonas entrou aí com um recurso para anular essa decisão judicial em Barreirinha, no interior do Amazonas. Eu volto com você no estúdio. 11 horas e 55 minutos, você viu aí, né? A decisão, obviamente, tinha que ser derrubada mesmo, porque não é a roupa que determina a pedofilia, não é a roupa que determina o uso abusivo, né? As meninas sendo abusadas pelos adultos. Mas eu entendo que a juíza está tentando achar jeitos, né? Achar meios de proteger as meninas. Essa é a foto da juíza que vocês estão colocando aí, gente? Não. É, não precisa. A juíza está tentando decidir de forma justa para as menores. Vamos tentar entender como é que está esse comportamento lá em Barreirinha antes da gente fazer qualquer tipo de crítica. São 11 horas e 56. É o Emerson agora? Emerson Santos, um minuto da oferta. Vai, Emerson, é contigo. Isso mesmo! Tô na tela, sabe de onde? Diretamente, é claro, da Tropical Multilosa. Senhoras e senhores, ficou com medo? Isso aqui é a cara do Rian. Rian, olha aí, mostra aí. A Halloween está chegando e a Tropical Multiloja está preparada, cheia de novidades para você. É claro, Rian, Rian, todo mundo aí. E é o seguinte, gente, muitas novidades, mas quem vai contar tudo isso, para mim, é ele, o homem que mais entende de Tropical Multiloja. Felipe, tudo bem? Tudo. E aí, como é que vocês estão? Vieram aqui ver o quê? Halloween, né? Isso mesmo! Agora é o seguinte, Felipe, muitas novidades, variedades também, lançamentos também neste ano aqui na loja, hein? Com certeza. A gente tem toda a ambientação, ó, para quem quiser se decorar, que quiser se enfeitar de Halloween, ó. Máscara, chapéu, tiara, queimadura, dentadura, gravata, toda a parte de decoração, para quem vai também ambientalizar, quem tem escola de inglês, né, que quer ambientalizar para Halloween, também tem essas opções, né, quem vai fazer a festinha do Halloween nesse período. Uma festinha particular em casa também, aqui tem os acessórios, gente, é a loja mais completa de Manaus, na Praça Terreiro Aranha, no Centrão e também no Shopping Via Norte e Fantasias, Fantasias que nós temos aqui também. Olha, senhoras e senhores, ele chegou, cadê? Olha, ele tá na área! É, meu amigo, completa fantasia. Tudo bem, tudo bem? É um choque, né? É um choque! Manda um abraço para a Márcia, Márcia. Márcia, um abraço para ti, Felipe. Márcia, Márcia, eu vou te pegar. Olha aqui para ti, Márcia. Isso mesmo, senhoras e senhores, diretamente aqui da Tropical Multiloja. Loja completa, hein, Felipe? Com certeza, decoração de ambiente e decoração para você se fantasiar nesse Halloween. Não pode passar batida, igual o choque aí, tem que fazer igual ele, entendeu? Tem que vestir a camisa aí. Vem cá, choque, é isso mesmo! É o seguinte, daqui a pouco eu volto diretamente daqui da Tropical Multiloja com o Felipe e também com ele, com o Chuck, é contigo, Márcia! Intervalo comercial daqui a pouco. A gente volta com o programa da comunidade. Não sai daí, não, senão eu te reino. É, não, senão eu tô quieto. A gente volta com o Felipe. Sim. A gente volta com o Felipe. A gente volta com o Felipe.